E aí galera, tudo bom com você? O vídeo de hoje é sobre Melissa e eu trouxe aqui essa convidada especial Oi gente, eu sou a Clara do canal Brincando com Clarinha E a Clara e eu, hoje nós duas, vamos falar sobre o que a gente trouxe pra casa nesse dia do cliente Hoje é dia do cliente e todos os clubes Melissa estão com brindes, que é uma miniatura da Vixen Então nós vamos mostrar o que a gente trouxe pra casa e as nossas miniaturas, não é Clara? Então vamos lá Opa, esqueci de uma coisa, você tem que deixar seu like e também se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações Pra você ver todos os vídeos que minha mãe posta É isso aí Então se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora Bom gente, vamos começar então pela Melissa da Clara Que a Clara tá assim, sem Melissa nenhuma quase O pezinho dela cresceu e eu vou ter que comprar muitas Melissa daqui até o fim do ano pra ela Então eu já comecei por uma coisa que ela vai usar muito, que é o tênis Sim, que se chama Big Roll Ele é o Bi O Bi Roll É o Bi Rosa Vamos abrir a cancha misteriosa Cara que não é misteriosa Olha gente, é rosa Então esse aqui foi o tênis que a Clara trouxe hoje Foi o Bi Rosa É difícil aqui Então foi esse tênis aqui que a Clara trouxe para o dia do cliente Esse Bi Rosa aqui, que é muito lindo gente Olha que lindo que ele é Olha aqui gente, aqui tem bolinhas Tem a bolinha no fundo E agora vamos para as minhas comprinhas Bom gente, essa minha comprinha já estava reservada há algum tempo no clube Eu pedi que por favor a minha vendedora se tivesse como ela reservar para mim Para esperar até o dia do cliente E também porque agora no mês de setembro eu tenho desconto no clube Então se você se cadastrar nos clubes Melissa no mês do seu aniversário Durante o mês inteiro, qualquer compra você vai ter 10% de desconto Então eu aproveitei também o meu desconto do meu aniversário E aí eu peguei essa Melissa que eu não podia ficar sem essa Melissa Senão ela morria Senão eu morria Essa Melissa quando acabar não vai sair mais Tcharam! Gente, olha que lindo Eu queria muito essa Melissa Ele é o Ground, se eu não me engano O nome desse modelo aqui E ele é especial do Mickey Deixa eu ver se é isso Esse aqui ó Aqui cheio de Melissa É Melissa Ground mais Mickey Esse é o preto e branco Saiu no vermelho Saiu no preto E saiu no rosinha E esse preto e branco muito fofo aqui Minha mãe amou Que foi a cor que eu mais gostei Acho que é a cor que eu mais vou usar Eu achei muito lindo o vermelho Mas o vermelho eu achei Que ele deixa o pé maior assim Dá impressão Então eu não tenho um pé muito delicado Então o que eu achei que ficou melhor no meu pezinho Foi esse aqui E ele é muito fofo Cheio de detalhes Então se quiserem resenha já sabem Se quiser look com eles Com eles já sabem Só deixa aí nos comentários Então é isso Esse aqui foram as nossas comprinhas de hoje Agora vamos mostrar quais foram os brindes de hoje Gente, hoje eu fiquei muito feliz Porque o clube me chamou O clube Melissa do Jundiai Shopping E aí eles mandaram fazer esse pão de mel aqui Gente, ó Que lindo Eu vou mostrar um deles pra vocês Olha que lindo Gente, escrito Melissa Club Tem mais um aqui E é um pão de mel Tem fotinha dele lá no meu Insta Melhor, são dois pães de mel E também me deram esse chocolate Esse bombonzinho aqui E tá escrito no bombom Sortudos são aqueles que tem em seus clientes Grandes amigos Equipe Clube Melissa Jundiai Shopping Olha gente, um mimo Eu fiquei muito contente Ó gente E o brinde do dia do cliente Pra qualquer pessoa que fizesse compra agora No dia do cliente Com certeza vai durar mais alguns dias É a miniatura da Vixen Olha que linda E eu peguei a azulzinha A rosa Camel E a amarelinha Então duas eu ganhei Por causa das duas compras Uma compra que a Clara fez Outra compra que eu fiz E a outra foi o clube Que deu de presente Pelo dia do cliente também Gente, então foram essas Três Vixens aqui Olha que linda Gente, olha que linda Essas Vixens E elas são cheias De detalhes Como uma Melissa grande Muito lindas elas Eu amei as cores também Então é isso gente Um vídeo bem rapidinho Pra vocês Só pra falar como foi O meu dia do cliente Aqui no meu clube Que eu sempre compro E eu queria mandar um beijo Também pra minha vendedora Favorita do coração Que é a Alessandra Então Obrigado por todo o carinho Por reservar a Melissa Pra mim Por me aguentar No WhatsApp Então é isso galera Clique em gostei Se inscreve no canal E deixe seus comentários Pra gente conversar um pouquinho Certo? Um beijão Fiquem com Deus E Tchau Tchau Não esqueçam De deixar seu Queile like Queile like? Sim É A curtida Com essa aqui Daqui Arif Arif Tchau